Olá, noveleiros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, inscrevam-se e saibam antes tudo o que vem por aí em sua novela favorita. Nos próximos capítulos da novela Orfãos da Terra, Fauzi acabará preso. Fauzi fez muita coisa errada, mas os piores crimes que ele cometeu foi por Dalila. Enganado pela vilã que dizia ser sua irmã, Fauzi se viu na obrigação de cuidar e ajudá-la. Ela, por outro lado, só queria usá-lo. Após ser presa, Dalila, enfurecida por ele se recusar a matar Camila, acabou contando que mentiu e que não são irmãos. No dia do julgamento da megera, Fauzi decide seguir os conselhos de Santinha e a entrega Dalila. Ele contará a verdade sobre a morte de Paul, mas acabará se dando muito mal também. Fauzi mentiu em juízo. Havia dito que viu Robson matando Paul para proteger Dalila e, além disso, sequestrou Raduan. Após o julgamento de Dalila, Fauzi estará com Fairuz na casa da megera, quando é surpreendido pela chegada da polícia. Viemos te buscar. Temos um mandado de prisão preventiva contra você. Você vai ficar detido até o julgamento dos crimes que confessou. O falso testemunho prestado no caso de Dalila Bidala e o sequestro de Raduan. Fauzi não resiste à prisão e se despede de Fairuz. Não fique triste. Eu cometi muitos erros. Obrigado por tudo que fez por mim. Ele receberá o carinho de Fairuz. Olha pra mim, Fauzi. Não esqueça de quem você é. Você errou, mas tem um bom coração. A cena está prevista para Irawá na quarta, 18 de setembro. Para saber mais sobre sua novela, clique em um dos links que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho.